Block Fruits perdeu na categoria do Innovation Award 2024, em segundo lugar na categoria de jogos de luta. Block Fruits fica em segundo lugar, mas mesmo assim eles acabaram de soltar uma leak insana que revela muitas coisas da atualização, galera. Principalmente em relação a nova raça confirmada do jogo, que parece que eu acertei em um vídeo passado. E aí pessoal, vocês estão bem? O que eu acordei é que agora, quando dizem a insana de que o Block Fruits simplesmente soltaram aí uma leak em relação a próxima atualização agora, confirmando a nova raça pro jogo, galera. Sim, raça dragão já não é mais teoria, já não é especulação, já não é o que eu fiz naquele vídeo sobre raça dragão, que geral ficou zoando naquele vídeo, falando que não tinha nada a ver, falando que era só bizarrice mesmo e tudo mais, falando que era só um vídeo mais qualquer de alguma notícia random. Não, eu acertei! Sim, raça dragão foi confirmada pro jogo, acabaram de soltar uma leak aí, a votação lá na categoria de jogos de luta no Universal Wars 2024 nem acabou, tá, galera? E mesmo assim, soltaram uma leak aí e o Block Fruits ficou em segundo lugar, então mesmo assim a gente teve aí ainda a leak, então dá pra saber que esse foi aí o nosso primeiro pontapé na bunda do Rip Indra e do My Game 43, porque mesmo assim eles soltaram vazamento. Quer dizer que eles tiveram medo, tá, galera? Tiveram medo, ficaram com medo e soltaram mesmo assim antes da votação acabar. Mas enfim, deixando essa parte de lado aqui que eu fiz no vídeo do Universal Wars, vamos analisar aqui essa leak pra saber sobre mais, sobre a nova atualização que não chega nunca. Esse daqui é o post oficial no Twitter do Block Fruits. Twitch mesmo do Block Fruits, tá, não é Rip Indra nem nada do tipo, né? É... Uma vez que uma raça pacifista quase foi exterminada durante a batalha entre dragões e hídras, eles agora se levantam com seus corações em chamas pela vingança, as montanhas do que outrora foi a Ilha do Dragão. Os Draco construíram discretamente um dojo, treinando em segredo para recuperar a sua terra natal. Mais pra frente eu vou tentar decifrar aqui sobre esse texto, mas vamos ver aqui agora a foto, tá, galera? Do vazamento que mostra que eles estão aqui na Ilha da Hidra. E dá pra ver o Rip Indra com essa nova raça que vai se chamar a raça Draco, tá, galera? Sim, o nome da raça é Draco, não a raça dragão, dragão assim, tudo tipo. Mas a gente sabe que é a raça dragão, né? Só que o nome é um pouco diferente ali pra ser um pouco mais original e tudo mais, né? Tem todo um contexto, tá, galera? Um enredo aqui por trás sobre isso. Mas o nome dessa raça aqui é Draco, que eles viviam na Dragon Island, a Ilha do Dragão. Que talvez seja a nova ilha lá, o novo evento do mar, que talvez seja a Ilha do Dragão, tá, galera? E não Ilha pré-histórica como eu imaginava, mas essa parte aqui fica um pouco mais pra depois, né? Vamos analisar aqui a imagem. Dá pra ver que o Rip Indra com a nova raça, isso aqui com certeza é a nova raça, tá, galera? Não é a habilidade híbrida da Dragon, porque só tem apenas dois chifres, tá, galera? A gente sabe que a Dragon aí tem dois, tem quatro chifres, na verdade. Então, mesmo se fosse híbrida, seria pelo menos os quatro chifres ali. O chifre também tá de cor diferente, mas é para representar, tá, galera? É a raça dragão, tá? A raça Draco, né? Seria tipo a raça Oni lá em One Piece, tá, galera? Seria a raça Draco aqui no Block Fruits, tá? Não é os Lunarianos, como a pessoa imagina, só por conta dos fogos. Os Lunarianos, a gente sabe, né, galera? Os Lunarianos tem uma característica super única. Eles são morendos, são cabelos brancos, tem as asas negras, beleza? E tem as chamas atrás. Essa daqui é a única coisa que tem parecido, são as chamas. Mas o dragão também tem chama, né? Então dá pra ver aqui que ele tá também utilizando a habilidade despertada da raça aqui no Y. E não é o Haki do Rei, tá, galera? O pessoal ficou falando, beleza? Que essa habilidade do Y aí que tinha no Ikuni era Haki do Rei. Eu até falei naquele vídeo que não era o Haki do Rei. Falei que era a habilidade de despertar a raça, habilidade da raça normal aqui no T. Aí tem a habilidade do Y, que é o despertar. E todas as outras habilidades, né? Haki, Haki do Armamento e tudo mais. Então não é, tá, galera? O Haki do Rei, tá? Não vai sair Haki do Rei nessa nova utilização. Então não preciso criar teorias malucas. Dá pra ver que o Ripindra tá usando o despertar da raça Draco. E ele fica com toda essa hora aí de fogo em volta, tá, galera? A atualização vai se basear bastante no Dragon Tailion. Eu até acredito que o próprio Dragon Tailion também tenha, beleza? Um rework ou uma versão V2 dele. Ou sei lá, algo a mais aí pro Dragon Tailion, né, galera? Eu falei, beleza, sobre a atualização que ela vai se basear muito em dragão. Que ia ter a raça dragão, que vai ser tudo focado em dragão. Eu só não previ a parte da Hidra. Essa parte da Hidra aqui é um pouco estranha. Mas ela vai se... Ela vai se conectar, beleza? Com o enredo do jogo. Provavelmente do capítulo 2 do mangá. Que vai contar mais histórias sobre isso. Que vai ter aqui o Dragon Dojo também. Mas dá pra ver aqui que ele tá usando a raça dragão, tá, galera? O bizarro, né? Que ele parece estar utilizando também aqui a nova espada, tá, galera? Dá pra ver aqui que tem três ícones. Esse ícone primeiro é o estilo de luta. Dá pra ver que ele é branco aqui em volta, o contorno. E é contorno de estilo de luta. O segundo é uma fruta. Não sei que fruta é. Parece a Ghost, Rumble, alguma coisa assim do tipo. Ou talvez uma nova fruta, né, galera? Olhando assim esse ícone, dá pra ver que tem três listrinhas e uma listra ali. Vamos tentar ver que fruta é essa aqui do jogo, né? Pra gente ver se é o ícone da nova fruta. Ou se é uma fruta que já existe, né, galera? Deixa eu ver. Ah, Rumble não é. Rumble não é. Deixa eu ver. Ghost. Ah, eu acho que é a Ghost, tá, galera? É, eu acho que é a Ghost, né? É, provavelmente esse ícone é a Ghost, tá, galera? E não de uma nova fruta ou novo rework. Só olhar assim, desse jeito, assim, ó. Desse jeito. Fica bem parecido. Então, provavelmente é a Ghost, tá? E ele também aqui tá segurando, no terceiro slot, a nova espada, tá, galera? Que eu diria que possa se chamar aí como Dragon Spear. A lança do dragão. Ou Draco Spear, né? A lança Draco. Alguma coisa assim que possa se basear aí com essa nova raça aqui, né? É bem interessante aí. Mas dá pra ver que isso daqui é a nova espada também que o Ripindro usou naquele post, né? Com habilidade e tudo mais, lá com a chama aqui em cima. Que era realmente, tipo, uma lança ou algo assim do tipo. E aqui nessa imagem dá pra ver melhor essa lança. Então, ele tá usando aqui uma lança. Eu vou dar o nome de Draco Spear pra ela, mas a gente não tem um nome oficial ainda, né? Dá pra ver também que ele tá na Ilha Hydra. Isso aqui é uma notícia meio ruim, tá, galera? Mas, claro, nada confirmado, né? De que talvez a Ilha da Hydra seja a única com o rework do C3. Tem essa chance muito alta, tá? Mas isso a gente só vai saber quando tiver o trailer, quando tiver mais coisa aí pra confirmarmos, né? Porque o pessoal ficou se perguntando mesmo, né? Se a Ilha Hydra ia ser a única que ia ter um rework no jogo. E tem essa chance, tá, galera? Porque mostraram no vídeo passado, mostraram nesse vazamento de agora. E até mesmo na leak lá também do Game Robot no YouTube, tinha apenas o novo evento do mar. Então, ainda mais com o contexto dessa história também aí. Pode ser que apenas a Ilha Hydra tenha um rework no C3, tá? Ou alguma... ou duas ilhas no máximo, tá? Tipo, não todas ou a maioria delas, infelizmente. Mas é só o que eu acho. A gente precisa ter mais confirmações, tá? Mas vamos rever um pouco dessa história aqui agora, galera. Pra tentarmos entender o contexto de tudo isso, né? O povo deles não está mais escondido. Então, dá pra ver que a raça Draco aí, eles meio que saíram provavelmente do vulcão, talvez, né? É hora daqueles que foram endurecidos pelo fogo ressuscitarem da cinza. Então, eles meio que estavam petrificados, né? Tipo, petrificados não. Endurecidos pelo fogo seria, tipo, torturados pelo fogo. Seria tipo isso, né? Ressuscitarem da cinza. Então, provavelmente, eles estavam realmente no vulcão tomando umas lavadas, né? Seria tipo isso, na forma mais bizarra de se falar, né, galera? Ressuscitarem da cinza. Então, a gente sabe, né? Cinzas vulcânicas e tudo mais aí faz sentido, né? Uma vez que a raça pacifista... Então, eles eram seres pacifistas, mas não quer dizer que eles sejam da raça do Kuma, tá, galera? Pra quem pensa aí, né? Quase foi exterminada durante a batalha entre dragões e hidras. Então, teve uma batalha entre a ilha da hidra do dragão, tá? A ilha do dragão, né? Dragon Island. Então, aqui, os da raça dracon se levantaram, ó, beleza? Buscando vingança, né? Contra a raça dos hidras. Nas montanhas do que outra hora foi a ilha do dragão. Nossa, galera, interessante. Então, a ilha da hidra, na verdade, não era uma ilha da hidra, né? Era a ilha do dragão, pelo visto. Porque nas montanhas do que outra hora foi a ilha do dragão. Os dracon construíram discretamente um dojo, treinando em segredo pra recuperar a sua terra natal. Ok, então, a ilha da hidra, ela era a ilha do dragão. Depois, os hidras ganharam a batalha, tomaram aqui um controle da ilha. E agora, os dracos construíram o dragon dojo. Por isso que ele é secreto, por isso que ele é escondido aqui no meio da montanha, né? Da hora, tá, galera? É uma história bem original aí, que vai seguindo mais o fluxo do mangá, né? Do jogo. E eu acho isso bem legal. Eu sei que tem muita gente que reclama por ele estar fugindo do contexto de One Piece, do tudo mais, da história de One Piece, né? A gente sabe, né, galera? O One Piece tem duas questões. Primeiramente, ele nem sempre vai ter conteúdo pra eles adicionarem aqui no jogo. Às vezes fica em reato por meses e meses. Então, não dá pra eles lançar atualizações, tudo baseado no player em One Piece. Por conta dos direitos autorais, eles teriam que comprar ou dar os direitos aqui. É uma parte, né, dos lucros, beleza? Pros criadores de One Piece, eu vou falar criadores de One Piece porque tem muita empresa envolvida e tudo mais, tá, galera? E também a terceira coisa é que uma hora vai acabar, tá? Então, eles provavelmente querem manter o jogo ainda por muitos, muitos anos. Eu sei, aí o pessoal pensa, One Piece vai estar lançando ainda quando o bloco desacabar. E, realmente, tem essa chance muito alta de ser verdade. Mas, eu acredito ainda mais na quarta e melhor hipótese que eles querem, realmente, trazer um jogo mais original, tá, galera? Missões secundárias, originais, coisas novas que a gente não espera que sejam. Tipo, eu não tô esperando, assim, que lance uma ilha de Egghead idêntica à de One Piece com todos os personagens lá. Tipo, não é o que eu tô esperando exatamente, tá, galera? Eu queria algo que realmente fugisse totalmente das minhas expectativas e das expectativas de todo mundo também, né? Eu quero que tenha uma ilha futurística igual à de One Piece aqui no jogo? Quero, mas não precisa ser idêntica, né? Pode ser uma totalmente original, com personagens novas, com histórias novas e um contexto geral, assim, todo novo, tá, galera? Então, é isso que eu tô fazendo aqui agora com essa história dos Draco, a Ilha Dragão, os Hydras, beleza? E tudo mais aí, tá ficando muito da hora. Então, dá pra ver que essa atualização vai se basear muito nisso, beleza? Nessa história aí dos Draco, do Dragon Dojo, o evento do mapa da Ilha Vulcânica, que provavelmente vai ser o ponto onde os Draco, né, vão sair, beleza? Do vulcão. Mas, né, galera? Os Draco, ok. Eles são dragões. Então, será que não tem um deles mais forte que vira um dragão gigante? Que possa fazer parte da raid dos dragões aí? Será que a gente vai ter que escolher um lado entre os Hydra e os Draco? Será que vai ter uma escolha? Será que vai ter missões secundárias em relação aí a essa missão principal da batalha dos Draco contra os Hydra, galera? Essa atualização tá prometendo bastante coisa. Agora chegou o ponto que eles prometeram bastante coisa, tá, galera? Só com essa imagem, tá? Mas, eu achei muito da hora, tá, galera? Achei muito da hora. Foi duas coisas da hora, tá, galera? Lockford tomou um apavoro finalmente, beleza aí? Ficou em segundo lugar aí abaixo do The Strongest Battlegrounds. Isso vai estar no próximo vídeo que vocês vão assistir aqui no canal. Então é isso. Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho das notificações. Não se esqueça de entrar aí no grupo do Discord aqui na descrição. E quando sair a atualização, é óbvio que eu vou trazer aqui vários vídeos pra vocês. Então é isso. E falou!